Papai me fazer, eu me enxergo, papai me fazer, eu me enxergo e voltar, eu me enxergo, papai me enxergo Atravessando a cidade, olha pra mim pilotando a nave, nego Como Deus é bom, né não? Ainda que eu ande sozinho, perdido no vale Que eu não perca a base, e ele não esqueceu de mim, não largou minha mão, mente de bandido Mas meu negócio é lícito e eles querem que não, tô sempre no estilo, elas sabem disso, eu chamo atenção Não perdi o brilho então, por certos motivos eu prefiro agir na razão Deus mandou meu filho pra me lembrar que eu ainda tenho coração Sou da rua seis man, eu vim do bico, clima seco daquele jeito E pra ser alguém tu precisa ter gana, conto com a esperança a se frustrar mais cedo Por qualquer meio de ganhar dinheiro e falando de grana Pago o que deve primeiro, melhor garantir sua janta O meu bairro é uma savana, nego Novas cidades, nego hoje eu vivo de arte, engordando minha carteira Menino de pele preta, que hoje ela vem de homenagem Por qualquer comodidade, futilidade, vaidade, cabereza Pela fartura na mesa, e o troféu na prateleira Com sensibilidade é arte Com sensibilidade é arte Com sensibilidade é a vida Com sensibilidade é o fim Obrigado.